Fala lindonas e maravilhosas aqui do canal, sejam muito bem-vindas a mais um dia de vídeo por aqui. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, galera, eu vim trazer para vocês aqui um acabado, que esse acabado está me causando muita tristeza, porque eu não gostaria que acabasse. Mas vocês viram aí na capa, no título do vídeo, o que acabou por aqui, que eu estou bem triste, eu não gostaria que tivesse acabado, que foi o meu corretivo da Bruna Tavares. Vocês já usaram, já conhecem? Oh, meu Deus do céu! Então, vocês não sabem o que estão perdendo. Vou falar um pouquinho dele para vocês, da minha experiência com ele, como é que foi usar esse corretivo, como que ele é, tá? A forma que ele é, ele acabou, já está acabadinho. Estou precisando comprar um outro. Essa semana estive com um na mão, mas ainda não comprei. Estou esperando aí para poder ver se eu consigo comprar numa outra oportunidade, porque eu realmente gostei muito desse corretivo aqui. e vou até tentar, né, se eu conseguir comprar da mesma marca, de repente, um outro aí que vocês vão acompanhar aí nos vídeos, que com certeza essa comprinha eu vou mostrar para vocês, porque eu sempre trago aqui para vocês o que eu estou testando de novo, o que eu estou experimentando, o que eu estou conhecendo, e trago para vocês também as minhas impressões sobre o produto que eu estou usando no momento, tá? Então, esse daqui é um corretivo da Bruna Tavares. A cor dele, deixa eu aqui, galera, porque a pessoinha aqui precisa atualizar os olhos. Esse daqui, tá, a cor dele é o M20, é o médio 20 da Bruna Tavares. Ele aqui na embalagem, é uma embalagem bem grande, gente, vem bastante produto aqui. Nessa embalagem aqui fala que ele é um corretivo mate. Na embalagem fala que é um corretivo mate. E ele vem com esse aplicador aqui, que é bem... generoso, né? Então, assim, galera, aqui, ó, não tem, sabe? Aquele nada, mas aquele nada que eu estou aqui sem maquiagem, e vou experimentar e usar ele aqui para que vocês tenham esse restinho, para que vocês possam acompanhar comigo e ver como é que ele vai se comportar e a diferença que ele vai fazer nos meus olhos, ok? Então, vamos lá. Eu não trouxe nenhuma esponjinha para cá, eu vou aplicar ele com o dedo, porque ele já está bem acabado. Chega, vai... Quando vai acabando, vai ficando um pouquinho mais seco, né? Então, gente, olha, eu tenho uma pele bem madura, com bastante marquinha de expressão, e assim, eu gosto, tá? Todo corretivo que eu vou usar, eu gosto que ele dê um pouquinho de mais claridade aqui, nessa região, que eu fico com o rosto um pouquinho mais claro, porque eu tenho muita olheira. Então, muita olheira e muita marca. E eu uso ele... Ó, tá acabando mesmo, acabou tudo, tudo, tudo. E eu vou botar até um pouquinho de água quente aqui na embalagem, para poder... Eu até trazia aqui para vocês e mostrar para vocês, né? Mas ainda o restinho que tem, ainda dá para eu usar. Eu gosto de usar em cima também, meu povo. Eu sou daquelas que usa o corretivo em cima. Não trouxe esponjinha para passar. Quando a gente passa com a esponjinha, ele fica bem mais bem aplicado, né? Ó, estou aproveitando mesmo o restinho que tem no pincel. Porque eu não saio de casa. Eu posso sair sem maquiagem, galera. Mas sem o corretivo eu não saio. Então, esse aqui na época, quando eu comprei, eu comprei na loja da Sephora. Estava numa promoção a R$ 39,90. Não voltei lá depois desse período de compra para saber quanto está atualizado o corretivo da Bruna Tavares. Eu estive até em São Paulo. Eu ia dar uma olhada lá para ver se eu achava. Mas lá eu quase não acho. Tinha uma loja lá que vendia alguma coisa da Bruna Tavares. Mas essa loja fechou e eu não consegui comprar o meu corretivo. Muita dó que eu estou porque eu realmente gostei muito desse corretivo. Galera, não sei se deu para vocês escutarem aí um barulhinho de hook, 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 hook aqui no vídeo. Mas é que meu cabelo estava roçando aqui no microfone. E a gente vai se adaptando aí, né? Eu achei que se eu deixasse o cabelo aqui não ia dar interferência, mas sempre dá interferência. Então, eu queria que vocês observassem. Eu usei, passei nesse lado de cá. Vou dar essa finalizadazinha aqui, porque eu já usei um pouquinho. Eu não acho que ele dê acúmulo, para mim pelo menos, não acho. Eu acho que ele dá uma cobertura super bacana aqui na região dos olhos. Vou botar óculos que eu não enxergo nada. A gente até para falar com vocês fica ruim. Ele não dá uma... Ele não acumula. Estou me olhando aqui na tela. Ele não acumula. Ele fica um pouco mais claro. Não fica aquele aspecto mate ressecado, com a pele estorricada. Eu sinto uma certa hidratação nele. Mas, lógico, eu nem sei se, de repente, o mais hidratante poderia acumular mais nas linhas. Então, assim, eu não sei realmente se eu vou sentir essa diferença quando eu trocar de corretivo do mate para o cremoso. Mas, de qualquer forma, eu quero falar para vocês o seguinte. Isso aqui não é publié. Eu estou passando para vocês as minhas experiências. Esse corretivo aqui eu super amei. Eu achei esse muito bom. Se vocês conseguirem ir com um preço bacana aí, se puderem, comprem. Porque ele vem uma quantidade muito boa de corretivo. Não tem dia que eu saia sem ele de casa. Não tem dia. O tom para ele, olha, a minha cor geralmente é A5. Mas é esse tomzinho aqui que eu usei dele e que eu gostei super, 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 ó. Aqui, ó. Vou botar ele até aqui na minha mão, que é para vocês terem uma noção, ó. Da tom dele para mim, tá? O tom dele para mim, ó. Ele dá essa clara aqui, você está vendo? Eu não posso nunca escolher um corretivo dessa forma, mas ele cobre, ó. Cobre bem, ó. Cobre super bem, tá vendo? Sendo que o meu tom de pele, se eu for comprar, qualquer pessoa que entenda de maquiagem, ela vai querer me passar um corretivo mais escuro. Eu prefiro mais claro, conforme eu falei para vocês. Eu prefiro que essa regiãozinha minha aqui dos olhos fique um pouquinho mais claras. Aí, às vezes, eu passo um pouquinho aqui para dar essas diferençazinhas aqui, ó. De marca de expressão, ó. Eu uso aqui também, ó, para dar uma sumidinha um pouquinho. Então, assim, eu acho que dá, assim, uma... Uma diferençazinha, né? Um toquezinho, assim, mais... Você pega de cá para cá, você sente que tem uma diferençazinha. Então, eu gosto de usar sempre um pouquinho mais claro, e depois eu vou com... Ai, gente, sumiu, não me... Eu vou com... Esqueci. Tem a pó, tem a base, e tem o outro que a gente usa contorno, para poder dar uma acertadinha melhor aí nas marcas, nas laterais, se ficar um pouco claro. A amiga de vocês aqui já está precisando, ó, fazer um pouquinho, né, gente? Um botox. Eu tenho bastante tempo aí fazendo minhas massagens e minhas hidratações em casa e cuidando da pele. Isso é muito importante. E a gente não deve sair, né? Sem um blushzinho, uma maquiagem que fica super bacana, dá uma equilibrada bacana aí nos traços da gente. E como vocês podem ver, às vezes, um corretivozinho, ó, olha a diferença que faz, tá vendo? Ó, a diferençazinha que faz, ó. Em um corretivo que eu passei, ó, um pouquinho aqui, ó. Né? Então, eu estou com a iluminação hoje aqui, não está muito boa, porque eu vim gravar esse vídeo rapidinho para vocês, que eu já estou deixando vocês muito sem vídeo, né, gente? Então, daqui a pouco eu vou dar uma outra sumidinha aí de novo, mas eu estou por aqui. Não se desapeguem de mim, por favor. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal para mais dicas, que eu vou amar ter vocês por aqui. Vocês sabem que eu vou, né, falando, 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 mas eu sempre trago alguma coisa legal aqui, né? A nossa faixa etária aí de 58 mais, né, gente? Eu já vou fazer 59 esse ano. Então, a gente tem que cuidar da pele, a gente tem que dar dica, assim, para a nossa faixa etária, porque isso é muito importante. Eu não posso nunca dar uma dica para uma garota de 15, 20 anos, 20 e poucos anos. Tem que dar dica para vocês, que são da minha faixa etária, que precisam, às vezes, saber o que está funcionando e o que não está. E eu venho sempre aqui trazer para vocês, o que eu uso e o que funciona para mim e o que não funciona. Próximo vídeo, já vem um vídeo aí de acabadinhos aí, eu já vou adiantando para vocês, vai vir bem legal, tem muita coisa de skin care que acabou, que eu tenho usado aí, que está acabando e vou trazer aqui para vocês para mostrar e trazer as minhas impressões. Compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal, curta, compartilha, manda para aquela sua amiga aí que, de vez em quando, compra um corretivozinho, uma base, alguma coisa assim, para poder ficar com a pele mais top, mais bonita e mais apresentável. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!